Fado Chorar a tristeza Fado Adonhecer com a dor Fado Só quando a saudade vem Alentar do meu passado Um grande amor Mas não condeno essa paixão Essa mágoa das palavras Que a guitarra vai gemendo também Eu não Eu não pedirei perdão Quando gozar o pecado E voltar a dar de mim Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz Eu não quero Fado quer dizer Fado Solucrado por dançar Fado Viver Viver Numa tal dor Fado Só quando a saudade vem Alentar do meu passado Um grande amor Mas não condeno essa paixão Essa mágoa das palavras Que a guitarra vai gemendo também Eu não Eu não podirei perdão Quando voltar o meu passado E voltar a dar de mim Eu não sei Desse ao lado que há em nós Cheio de alma multidana Como a lenda da severa Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz Por favor Porque eu quero ser feliz Porque eu quero ser feliz Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz P thise o acordo Não faça Reapender Só para overender Ele Weil É Que É É Obrigado.